Salve galera, eu sou o Thiago Pugliese, hoje eu estou aqui com o meu camarada, o Pablo, ele veio aqui, eu convidei ele para fazer um treino diferente, um treino de 5 minutos, com alta intensidade, e eu queria saber o que ele ia sentir para mostrar para vocês que mesmo com cara muito forte, que está acostumado a trabalhar com muita sobrecarga, consegue ter bons resultados em um treino só com o peso do corpo. Como vocês podem ver, o menino é parrudo, tem o dobro do meu tamanho, e eu quero ver ele sofrer aqui, igual vocês vão sofrer aí em casa. O treino vai ser o seguinte galera, a gente vai fazer 25 segundos de estímulo, por 5 segundos de intervalo, e vamos repetir isso 10 vezes. A gente vai rodar em 5 exercícios, a gente vai rodar 2 vezes. Vocês estão prontos? Está pronto meu camarada? Então o primeiro vai ser o seguinte, o agachamento abre e fecha. Prepara, 3, 2, 1, foi! Agacha, abre, agacha, fecha. Agacha, abre, agacha, fecha. Ele consegue por velocidade, então ele está colocando. Se você é em casa e não consegue colocar a mesma velocidade, a mesma intensidade, vai um pouquinho mais devagar, mas tenta não parar. Boa, Pablo, é isso aí. Você repara que ele está fazendo, não precisei falar isso para ele, ele jogou o braço para cima, isso ajuda a corrigir postura, isso é bem legal. 3 segundos, Pablo, vai forte, deu! Maravilha, você vem para o solo, a gente vai fazer o mountain climbing. 3, 2, 1, foi! Isso aí, são 5 segundinhos só, galera, de transição, é bem rápido. Acelera bem esse movimento, Pablo, vamos lá, garoto. Bora, 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 isso aí. Coluna retinha, perfeito. É isso aí, vai lá, arrepia. Bastante intensidade, bastante velocidade, está no primeiro round, são 2. Vamos lá, Pablo, mais 7 segundinhos, filhão. Bora, isso aí, 3, 2, 1. Maravilha, deixa eu aqui esticar o tapetinho, pés afastados para fazer o push-up com um toque no pé alternado. Foi! Fez o push-up e toca em um dos pés. Isso, fez o push-up e toca no outro pé. Repara que ele vai com a mão no pé oposto. Então, faz a flexão, vai no pé oposto. Se você tem pouco alongamento de cadeia posterior e não consegue chegar com a mão lá no teu pé, traz a mão no joelho, mostra para a galera, Pablo, faz uma e toca a mão no joelho. Isso, mais fácil. Então, se você não conseguir, você faz desse jeito. Deu, levantou, filhão, põe o pé para baixo, push and twist. 3, 2, 1, foi! Isso aí, vai marcando o movimento, tenta deixar o pé elevado e faz o giro. Tenta deixar os pés mais juntos, Pablo. Isso, perfeito. Bora, põe velocidade, filhão. 15 segundos, vai, gira. Marca o movimento, tenta fazer os pés ficarem juntos e dançar com o movimento do quadril. É isso aí. Perfeito. Esse exercício, vocês vão perceber aí quem está em casa. Mulherada normalmente tem mais facilidade de fazer que os homens. 3 segundinhos, Pablo. 2, levantou, filhão. Mais 25 segundos agora. Toque no pé alternado. Foi! Perfeito. É isso aí, galera. Vai lá, pode pôr velocidade, Pablo. Vamos lá. Trote firme e rápido. Galera, a proposta desse treino é essa. São 5 minutos. Então, a entrega tem que ser extrema. Se você não puser energia, não botar intensidade, vocês não vão sentir a mesma sensação que a gente está sentindo aqui. Eu já começo a perceber ele mais ofegante. Estamos no primeiro round. Vamos rodar dois só. Perfeito, Pablo. Brecou. Isso aí. 5 segundos de intervalo. Agacha, abre e fecha, filhão. Se prepara. 3, 2, 1. Foi! Isso aí. Agachou. Fechou. Boa. Isso aí. Maravilha. Repara que ele não para no meio do movimento. Ele estende todo o quadril lá em cima. Salta mesmo. E está fazendo. Já é um treino avançado. É um treino difícil. Se precisar de alguma adaptaçãozinha, a gente dá uma adaptada. Tira o salto. Trabalha com menos amplitude. Mas a ideia é não parar. A ideia é buscar a intensidade mesmo, galera. Vamos lá. Todo mundo. Vai. Deu? Mountain climbing no solo, filhão. Apoio a mão. Coluna mais reta que você puder deixar. E foi. Pode ir. Boa. Isso aí. Faz a troca rápida. Acelera. 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 Vamos lá. Bora. São 25 segundos de estímulo só. É para acelerar. Força. 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 15 segundos. Bora. Isso aí, galera. Vocês darem o primeiro passo. Tem que fazer. Tem que começar. Tem que se mexer. Porque ninguém vai fazer por vocês. Ou vocês dão esse primeiro passo. Ou senão vocês nunca vão sair daquele ostracismo. Galera. Bora. Levantou. Isso aí. Push up agora com o toque no pé alternado. Prepara. Foi. Isso aí. Legal. É isso aí. Está chegando lá no pé. Maravilha. Repara que o cotovelo dele, ó. Sempre um pouquinho abaixo da linha do ombro na hora da flexão de braço. Maravilha, Pablo. Vamos lá. É isso aí. Mais 10 segundos, filhão. Vamos fazer bastante força. Vai. Peito bem perto do chão. É isso aí. Já está começando a marcar o movimento. Você percebe que a velocidade de execução cai. Deu? Agora, Russian Twist. Pés para lá. E vamos fazer o abdômen. Deixa a ponta do pé junto. Foi, Pablo. Isso. Galera, vocês percebem que em 5 segundos é transição. Praticamente o estímulo inteiro. Isso aí. Tenta deixar o pé alto. Bora. Briga. 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 Está vendo? O bicho é grande. É forte. Treina com carga. Mas chega na hora do vamos ver. É difícil para todo mundo. Não é difícil só para você que está fazendo aí em casa. É difícil para a gente que está acostumado a treinar também com mais força. Bora. Levantou. Toque no pé alternado, Pablo. Pode deixar comigo. Vamos lá. Foi. Isso aí. Explosivo. Vai. Bora. Não precisa sobrar nada, filhão. Vamos embora. Isso. Maravilha. Salto alto. Mais 15 segundinhos. Vai. 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 Bora. 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 Porrada. Vai. 10 segundinhos. Vai. Vamos. Vamos. Coração lá na boca. Vai. Mais 6 segundos, Pablo. Vamos fazer força. Bora. 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 Vai. Ainda tem. Ainda tem. Aê. É isso aí. Galera. Essa é uma pequena prova. Muito obrigado, meu querido. Essa é uma pequena prova que mesmo os caras fortes, galera que treinam com carga, sente muita dificuldade. Quando você coloca o peso do corpo, mas com estratégia, um intervalo adequado, um estímulo bacana, com combinações de exercícios que consigam se encaixar com pouco intervalo, e isso é um segredo, a coisa pode dar certo e dar muito resultado. Espero que vocês tenham curtido. Eu curti muito ver ele fazendo. Sinto que ele está com uma sensação de que treinou, de que está ofegante. Isso é muito bom. Isso a gente fez em 5 minutos. No programa Total Hit, você vai ter 20 minutos de estímulo, além de várias aulas bônus para você poder fazer mais direcionado exatamente para o que você quer, peitoral, abdômen. Tem muita coisa legal. Espero que vocês entrem, curtam, gostem. Fica ligado no meu Face, no meu YouTube, no meu Insta. Tem muita novidade vindo por aí. Tamo junto, galera. Valeu, Pablão. Tchau, tchau.